Três grandes nomes para esta final dos 110 metros barreiras, sobretudo um atleta português Marco Costa, mas também Dan Taylor da Grã-Bretanha e François Delon da França. Saída desta grande final, Marco Costa a conseguir uma primeira barreira muito bem. Com o Pausa TV, pare a emissão quando lhe apetecer e recomece quando quiser. Vodafone Casa TV. Televisão mais internet mais telefone. Desde 14,99€ por mês. Vodafone. Vodafone.